Olá, seja bem-vindo. Você procura uma ferramenta para o YouTube que possa te dar opções de editar as suas miniaturas, de achar palavras-chave, de traduzir seus... Muitas opções legais é a Blaster Switch. E eu vou mostrar pra você como funciona esse site, dar um resumo sobre ele. E aqui você vai ter várias ferramentas. Antes de começar, eu quero falar o seguinte. Não é um site gratuito. É um site pra quem já ganha dinheiro no YouTube e quer ferramentas pra ajudar no seu trabalho. E eu comprei várias ferramentas ao longo do tempo e somo ali quase uns dois mil reais de valor dessas ferramentas. Mas que me ajudam muito no meu trabalho. E elas são permanentes. Claro que tem assinaturas aqui no site, mas essas opções eu vou te mostrar pra você. Bom, primeira coisa, quando você faz assinatura, você já entra aqui no site da Blaster e já adiciona a sua conta do YouTube que você fez o seu canal aí, né? Pra fazer a conta. Uma conta só. Padrão. Beleza. Aí embaixo tem uma opção que é traduzir vídeos. Ele não traduz o vídeo em si, mas ele traduz a descrição do vídeo. Então, se eu selecionar clicar aqui, clicar aqui em próxima, eu vou conseguir encontrar aqui, por exemplo, a opção para traduzir. Coloco qual é o idioma do vídeo aqui. Coloco quais são os idiomas que eu quero traduzir aqui do lado. Clique em próximo. E aqui ele vai traduzir o título e a descrição. Então, quando a pessoa for ver meu vídeo em outro país, por exemplo, nos Estados Unidos, vai aparecer aqui em inglês. Na Espanha, em espanhol, entendeu? É isso que ele faz. E coloca, tipo, várias traduções. Eu não uso essa ferramenta, porque pessoalmente eu não vi resultado. Posso estar errado. Pode dar certo com você, mas eu não confio nela, tá? Eu não confio. Eu acho que o YouTube pode não gostar muito dela, tá? Eu sou sincero. Mas tem ferramentas incríveis. Sai não. Ó, aqui tem essa ferramenta, Rankerizer, que é uma opção de dar um up para publicar aí nas pesquisas, a sua descrição e seu título. Eu recomendo não usar, tá? Essa ferramenta, pois eu acho que o YouTube já faz esse trabalho automaticamente e não vai ter muita diferença. Agora, eu vou falar da ferramenta que realmente faz diferença e que eu uso toda vez. que é aqui, ó. Captainizer, não é isso? Tá escrito? Deixa eu ver aqui, ó. Captainizer, é. O que que ela faz? Ela traduz a descrição do seu vídeo. E isso é muito bom. O YouTube gosta que você coloque a descrição no vídeo, a descrição, a legenda no vídeo, melhor dizendo, e tu traduz essa legenda. Ah, mas eu não sei inglês, não sei outro idioma, então. Pra economizar tempo, eu faço o seguinte, eu venho aqui, clico aqui no vídeo que eu quero traduzir, clico em próximo, coloco o idioma do ouvido português, escolho idiomas que vão ficar na legenda. Normalmente, eu olho lá no YouTube quais são os idiomas mais visitados no meu canal, e coloco ele aqui, ó. E eu venho e clico em próximo, aqui eu gero a... aqui ele vai gerar a legenda ou a transcrição do vídeo, tá? E eu vou colocar a transcrição aqui embaixo, você clica em próximo, e ele vai traduzir a transcrição desse vídeo para outros idiomas. Você coloca em publicar e na legenda você vai encontrar esses idiomas lá. Aí é só você publicar, tá traduzido seu vídeo, quando a pessoa for olhar o seu canal e colocar a legenda, vai aparecer lá outras opções, e o que é bom para pessoas de outros países entender seu vídeo. Pode não ficar perfeito, mas já ajuda, tá? Aqui embaixo, miniatura blaster, são as... a melhor ferramenta do site, tá? É um gerador de miniaturas, criador de miniaturas também. Clicar aqui, ó, criar miniaturas, eu vou ter miniaturas prontas, tá? Eu vou poder criar aqui miniaturas diretamente do canal. Então, eu clico aqui, próxima etapa. Vai aparecer aqui várias miniaturas já semi-prontas, geradas aqui, né? Mas também vai aparecer as miniaturas que você já fez, ficam tudo que salva. E aí, são 40 miniaturas. Aí você fala, não, Thiago, mas eu tô vendo um monte de miniatura aí diferente. É porque tem o plano mensal que você paga para ter essas miniaturas a mais, tá? Que é o clube. Mas as que vêm de padrão, e é o suficiente para você, são essas. Você pode usar elas já prontas, tá? Ou pode usar as que você já criou, e mudar aqui os modelos das suas miniaturas já criadas, tá? Então, eu vou pegar uma aqui para te mostrar o exemplo delas. Vou pegar essa aqui. Aí, aqui eu tenho a miniatura, ela puxa um pouco do vídeo aqui, tá? Aqui eu posso colocar o texto, escrever o que eu quiser, né? Escrever o que eu quiser aqui, eu vou escrever neto. Aqui eu coloco, sei lá, Felipe. E aqui eu salvo, e a miniatura já tá no vídeo. É bem simples, tá? Eu vou fazer um tutorial explicando, depois, a como usar essa miniatura, e quando eu fizer, eu vou deixar na descrição, beleza? E aí, você cria. Deixa eu voltar aqui. Então, eu tenho essas miniaturas, né? E posso criar do zero também. Começar do zero aqui, ó. E criar a minha miniatura do jeito que eu quiser. Entendeu? Já vai puxar o vídeo que eu tinha antigo, tá? Então, eu venho aqui, seleciono o texto, o texto aparece aqui. Então, eu venho aqui no background, coloco a imagem roxa, já aparece aqui. Venho no texto, muda a cor, já fica branco. Eu venho aqui, adiciono uma imagem, aqui as imagens ficam salvas, já tá a imagem aqui dentro, tá? Dentro dessa ferramenta, você pode adquirir uma extensão que remove o fundo, se você quiser, tá? O fundo branco. Não é tipo um chroma aqui, remove fundo branco. E você cria a miniatura aqui do jeito que você quiser. Temos aqui... Gradiente, fundos, né? Camadas, imagens. Na opção de imagem, você pode pegar e buscar a imagem aqui do Pixabay, tá? Que é um site de imagens gratuitas. Formas, eu posso pegar uma seta aqui ou outras formas que eu quiser adicionar ao projeto, né? Aí tá aí, ó. É uma ferramenta muito boa. Hoje eu uso Photoshop, que eu acho mais prático. Mas já usei muito essa ferramenta principalmente pra renovar as miniaturas do meu canal. E eu vou explicar por que você tem que fazer isso. Porque antes não eram muito boas. Então, essa ferramenta é rápida porque ela já vai jogar a sua miniatura no vídeo. E já resolve o problema, né? Deixa eu voltar aqui. Vou cancelar porque senão eu vou acabar mudando a miniatura do vídeo atual, né? Eu não quero isso. Agora, outra ferramenta importante que eu uso raramente porque eu já sei como funciona é a análise de miniatura. Se eu pegar uma imagem mais sensual e jogar aqui pra analisar ele vai falar essa imagem aqui não tá muito legal não. Tá muito sensual. Ou se eu jogar uma imagem aqui meio perigosa, alguma coisa assim. Ele vai falar aqui pra você, tá? Então é muito boa essa ferramenta aqui. Aí até análise, ó. Seu conteúdo adulto, médico, paródia, violência. Ele vai analisar aqui pra você, tá? Teste de divisão. O teste de divisão é a segunda ferramenta mais importante da plataforma. Por quê? Porque quando você faz uma miniatura às vezes essa miniatura não tá muito legal. E aí acaba não tendo clique no seu vídeo. Então, quando, por exemplo, eu fiz essa miniatura ela é bem antiga. Eu vi um vídeo bem antigo meu. O vídeo já tava caindo. Tava parando. Miniatura tava muito feia. Cheia de palavras. Letra fina. Fundo verde. Então eu fiz um teste. Deixei essa pra ver se o povo continuaria visitando o vídeo. E coloquei essa aqui pra ver se o povo mudaria, clicaria mais. E essa aqui é muito mais bonita. Né? Muito mais bonita. E quando eu coloquei um teste aqui, observa que essa aqui teve 15 visualizações no teste. e essa teve 191. Então você escolhe um tempo, um período de tempo lá. E aqui ele vai fazendo a conta de quantas pessoas clicaram no vídeo, assistiram um vídeo com a miniatura tal. Então essa ganhou, eu baixei ela e joguei no vídeo. Tá? E aí você pode, às vezes ele muda automaticamente, às vezes você precisa baixar, opa, desculpa. Às vezes você precisa baixar pra poder usar, tá? Nós temos aqui a ferramenta Videry. que é a ferramenta de palavras-chave. Aquelas palavras, aquelas tags que você coloca embaixo do vídeo. Bom, ela é boa. Apesar que hoje em dia o YouTube não valoriza tantas tags, você pode gerar palavras-chave aqui, por exemplo, se eu pesquisar aqui uma, Neymar, colocar em português, ele vai fazer uma busca dessa palavra mostrando as mais importantes, as recomendadas, beleza? Os concorrentes aqui, o volume mensal, e aqui vai mostrar aqui como tá pesquisa dessa palavra naquele momento, né? Por exemplo, de acordo com o tempo, vai mostrando aqui o andamento da palavra. Aqui temos também na versão básica, tá? detalhe de vídeo que é pra você gerar automaticamente uma descrição que eu não recomendo usar no seu vídeo do YouTube, tá? Eu acho que o YouTube valoriza mais se você escrever sua descrição, mas essa ferramenta ali gera uma descrição usando palavras-chaves aleatórias aqui, seguindo a sequência aí de repetições de palavras-chaves na descrição, Que é o nicho, se torna a versão pro, eu tenho um outro programa da Blaster, na versão pro, eu acho que eu tenho algum vídeo gravado sobre isso, eu vou deixar na descrição, tá? E é isso, basicamente. Bom, eu vou continuar aqui na outra opção que é a opção queridinha, é a especial, que é onde você cria a sua voz robótica, né? Aqui você pode criar uma voz, por exemplo, em inglês, em outros idiomas aqui, mas em português é o que o povo procura, né? Em português tem a voz da Bruna, que fala que é Camila, qualquer texto que você digitar aqui. Tem a voz da Leila, Olá, meu nome é Leila, eu posso ler qualquer texto que você digitar aqui. Tem a voz do Caio, eu posso ler qualquer texto que você digitar aqui. Na verdade, essa voz aqui não é do Caio, é de outra pessoa, mas eles colocaram esse nome, ó, olha aqui, meu nome é Marcelinho. Marcelinho, eu gosto dessa voz, meu nome é Marcelinho, Marcelinho, eu sou um falante nativo, de português. Parece que tem um sapo na boca, eu gosto dessa voz aí, essa aqui, eu coloquei aqui em A Voice pra poder usar a ferramenta que dá a voz preferida, que é a da Rafinha, ó. Oi, meu nome é Rafinha, eu sou um falante nativo de português. Temos a voz da Mafalda, que parece o nome de... de bruxa malvada, né? Se você chamar Mafalda, não fica chateado não, tá? Oi, meu nome é Rafalda, eu sou um falante nativo de português. Ela é uma voz mais séria. Essas que estão aqui, pró, 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 você só pode usar se comprar primeiro a Special padrão e depois a Pro. É assim que eles funcionam, você vai gastar bastante dinheiro com esse site aqui, tá? Então é pra quem já tem um canal no YouTube e já ganha visualização com isso. Bom, e acabou. São as ferramentas mais interessantes do site. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Valeu e até a próxima.